Do Ponto de Vista Do Ponto de Vista do Cego, sirene é farol Do Ponto de Vista do Mar, quem balança é a praia Do Ponto de Vista da Vida, um dia é pouco Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus Respeite meus pontos de vista, que eu respeito os teus Às vezes o ponto de vista tem certa miopia Pois enxerga diferente do que a gente gostaria Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau Tampouco que exista somente um ponto de vista igual O jeito é manter o respeito e ponto final Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau As vezes o ponto de vista tem certa miopia Pois enxerga diferente do que a gente gostaria Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau Tampouco que exista somente um ponto de vista igual O jeito é manter o respeito e ponto final O jeito é manter o respeito e ponto final O jeito é manter o respeito e ponto final O jeito é manter o respeito e ponto final A CIDADE NO BRASIL